Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja, está na descrição. Segue a caldo cachorro. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, pessoal, hoje eu estarei trazendo pra vocês um vídeo um pouco diferente. Bem, pra quem tá ligado aí no mundo virtual, sabe que viralizou aí nas últimas semanas aquele desafio onde basicamente as pessoas estavam postando fotos delas mesmas em 2009 e em 2019, ou seja, agora. Só pra mostrar o quanto elas mudaram, né, positivamente ou negativamente, não sei. E já que aqui no canal Cachorro 337 o nosso foco é CSGO, eu irei basicamente mostrar pra vocês a mudança de alguns jogadores nesses últimos 10 anos. Porque, pra quem não tá ligado, o CSGO em si, o Counter-Strike Global Offensive, foi lançado em 2012. Porém, o CS 1.6 foi lançado no dia 8 de novembro de 2000. Ou seja, agora, em novembro de 2019, o CS 1.6 fará 19 anos. É muito tempo. Eu tenho 20, vou fazer 21 agora em junho. Ou seja, eu sou quase a mesma idade do CS 1.6. E muitos jogadores que jogam hoje profissionalmente o CS GO também jogavam profissionalmente o CS 1.6. O FNX, por exemplo, tem título de Campeonato Mundial do CS que aconteceu no ano de 2006, ou seja, há mais de 12 anos atrás. Então hoje o vídeo é muito legal porque eu irei basicamente mostrar a evolução de alguns jogadores, né, durante o tempo. Eu acho que vocês vão gostar bastante. O vídeo tá muito legal, muito legal mesmo. E como todos os vídeos aqui do canal, eu sempre faço sorteio de algumas skins se vocês atingirem uma meta de likes. E já que hoje é um vídeo diferente, eu irei fazer um sorteio de uma skin um pouco mais cara. Mas vou aumentar a meta de likes também. Se esse vídeo aqui ultrapassar a meta de 15 mil likes em até 24 horas, eu irei realizar o sorteio de uma linda AK-47 Frontside Mist, que na minha opinião é uma das AKs mais bonitas do jogo. Eu gosto bastante dessa skin. Então é o seguinte, deixa o like no vídeo. Porque se a gente bater 15 mil likes em até 24 horas, eu vou fazer o sorteio dessa linha de skin de AK. 15 mil likes é muito fácil pra vocês, de verdade. É muito fácil. E pra participar do sorteio, basicamente, deixar o like nesse vídeo, né, obviamente. Tem que ser inscrito no canal, porque se você for o sorteado, eu vou checar se você tem inscrito no canal. Então não perca tempo, se inscreva. Até porque eu posto vídeos, né, todos os dias, às 19 horas. Vídeos legais de CSGO, gameplay, curiosidades, vídeos sobre skins. Então se inscreve aí, que você não vai se arrepender. E tem que comentar aqui qual é o seu jogador de CS preferido e por quê. Por exemplo, o meu jogador de CS preferido é o KNG. Porque quando eu comecei a acompanhar CSGO competitivo de verdade, quando eu comecei a assistir os campeonatos, foi bem naquela época que a Immortals tava jogando o Major, né, o KNG tava nessa equipe. Eles chegaram na final do Major, o KNG jogou muito, né, infelizmente, eles não levaram título. Mas o KNG extraçou aquele campeonato, foi muito, muito legal. E é por isso que ele é o meu jogador preferido. E eu quero saber também qual o seu jogador preferido e por quê. Daqui 24 horas, caso o vídeo já esteja com mais de 15 mil likes, eu vou fixar um comentário aleatório e o comentário fixado vai levar uma linha da K47 e Frontside Mix pra casa. Então vamos lá, galera, começando aqui a lista com o jogador mais badalado, literalmente, dessa comunidade, que é o FNX. Lincoln FNX, Lau, esse cara, se não for o maior vencedor que o CS brasileiro já teve, com certeza está na lista dos maiores vencedores. Foi campeão mundial no CS 1.6, foi campeão mundial no CS GO. Os maiores títulos mais recentes dele foram aqueles dois Majors em 2016, pela Luminost e pela SK Game, né, duas organizações diferentes, porém, a Line Up era a mesma. Hoje, infelizmente, ele está parado, né, não está jogando nenhum torneio por nenhum time, nenhuma organização. Se eu não estou enganado, o último torneio que ele jogou foi a ESL One Belo Horizonte, né, junto com o Cello, o Beat, o KNG e o Phelps. Depois disso, ele não jogou mais nada. Porém, alguns rumores aí indicam que a volta dele está próxima. Eu espero, pelo menos. Porque o cara joga muito, ele é bom demais. Feito, 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 feito... Feito, feito, feito! Feito! Feito. Feito! Feita mais! vai mais rápido. E a boa pressão, se pegar um de refrag, e agora o triplo, e ele está procurando se se ele pode pegar esse USB-S, ele tem o bomba, mas ele não consegue ir lá na ferramenta. E ele está em um de volta, ele finalmente tem o bomba, e ele tem 25 segundos, não é muita muita tempo, se ele vai sair, como ele vai sair atrás da bomba? Eu acho que ele está jogando para tentar se conseguir o bombas, isso é um grande risco agora, e Fnatic não está comprando. Bem, se você acompanha a CSGO Competitiva, eu tenho certeza absoluta que você conhece o Fer. Quem não conhece o Fer? Hoje ele joga pela MBR, ele faz parte daquele trio, né, Fallen, Cold e Fer. Há muito tempo já, né, ele foi bicampeão de Major em 2016, junto com o FNX e também junto com o Fallen, com o Cold, com o Taco. Atualmente ele atua pela MBR, né, as últimas organizações dele antes da MBR foram SK e a Luminosity Gaming. No CSGO ele começou jogando pela equipe da Play Art, só que assim, pessoal, o Fer é um jogador muito vitorioso no CSGO. No CS 1.6, ele já não teve aquela carreira brilhante, ele não passou por muitos times. Eu não consegui achar nenhuma grande jogada dele na época do CS 1.6, mas eu achei um vídeo muito engraçado. Uma entrevista, né, que o Apoca fez com ele, lá pro ano de 2011, 2013, não sei. Enfim, é muito engraçado, dêem uma olhada. Calma, Bit, já já cê fala, Bit, calma, cê vai comentar. Chamar o jogador aí que tá sendo considerado por muitos, o Fer, é isso mesmo, pode vir aqui, Fer. O Fer do Swap que vai tá desafiando, pode ficar desse lado aqui, Fer. Vai tá desafiando a equipe que veio aí da Lauer, também muito boa. Vou chamar aí nosso grande jogador. Primeiro você, Fer. Vocês vieram aí da Winner, sem derrota, até fazendo uma Winner considerada meio simples. O que que cê tá esperando pra essa final aí? Ah, cara, a gente veio bem focado, a gente não treinou muito, mas assim, é todo mundo amigo, a gente veio pra se divertir, mano, e dar bala nos caras, tá ligado? Belo pensamento, dar bala nos caras. Eu fui para o médico porque o meu ovo estava morrendo muito, e o médico me disse que você tem que fazer uma cirurgia porque isso é algo que não vai ajudar você a jogar e ter uma boa vida, e tudo isso. E aí eu decidi fazer a cirurgia, mas naquela época, nós estávamos jogando muitos torneos, então eu falei, cara, eu não quero perder os torneos. E naquela época, eu lembro que eu tive muitos problemas no jogo, porque eu não consegui ouvir muito. Mas naquela época, eu estava medo de falar com meus parce que eles poderiam me kickar ou algo, e eu estava jogando com o problema. No fim do ano, 14 de dezembro, e é meio sério. porque há muitos nervos aqui, e se 1% de tudo vai errado, isso vai em meus nervos, e eu vou te dar. Então, isso é algo que eu estou preocupando, e eu estou preocupando. E aí 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 Agora é a hora de falar De monstro, mano Daquele cara que se você provocar Acabou o jogo Hora de falar do KNG, né Ele que atualmente atua pela equipe da INTZ, né A equipe que eu represento aqui no YouTube E também lá no NimoTV Fazendo isso no CSGO todos os dias Então já me dá um followzinho lá O KNG, diferente do Fer, ele tem uma carreira muito vitoriosa e muito grande Tanto no CSGO quanto no CS1.6 Como eu já disse, hoje ele atua pela equipe da INTZ Junto com o Xande, com o Cello, com o Yael E com o Destiny E antes disso ele atuou pela Não Tem Como, pela Virtui Gaming E pela Immortals Que talvez tenha sido o auge do KNG em sua carreira de CSGO Pelo menos por enquanto Pela Immortals, ele foi vice-campeão de Major E eu tenho certeza absoluta Que caso a Immortals tivesse ganho aquela final contra a Gambit O KNG teria sido o MVP daquele torneio Porque ele simplesmente arregaçou, mano Ele jogou muito Mais uma vez ganhando dos caras aí O pessoal estava falando que estava ganhando o campeonato Estão provando aí que não tem nada ganho Qual a sensação aí de mais uma vez ganhando dos caras Que são considerados o melhor time do Brasil? Bom, a gente veio, a gente fez o nosso treino Treinou e mano Azar dos caras ter perdido pra nós mais uma vez 5C4, 5C4 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 6C4 7C4 5C4 6C4 7C4 8C7 9C7 9C6 9C6 10C6 9C9 acabaram não indo tão bem na Intel e também na WSG. Vocês tinham acabado de mexer um pouco na line e tal, o que você acha que foi os motivos para vocês não terem ido tão bem nesses torneios? Bom, o Beat entrou no time e ele entrou de capitão, então teve um choque de estilo de jogo, do Beat querer passar as coisas que ele trouxe de fora com as coisas que a gente já tinha. O Fallen hoje é com certeza a maior figura do CS brasileiro. Eu não digo isso só dentro do game, mas por exemplo, no YouTube ele tem mais de um milhão de inscritos, ele talvez seja jogador de CS com mais seguidores no Instagram e também no Twitter, eu posso estar enganado, mas eu acho que é. Sempre quando algum programa de TV quer fazer alguma reportagem relacionada a CSGO, quem eles sempre chamam? O Fallen. O cara é um monstro, dentro e fora do jogo. Ele já era bem conhecido e jogava muito bem no CS 1.6, só que assim como o Fer, o maior destaque dele foi no CS GO. Ficou o fundo, o fundo, o perfeito. Puxei fundo, onde que é? Onde que é? O 3, o 3, o 3, o 3, vai dar um carinho escuro! Vangão. Não, não, não. Peguei o fundo. Peguei o fundo. Peguei o fundo, dois-fundo e uma delas. Peguei o fundo, dois-fundo e um de oas. Fechei duas, dois-fundo. Fechei duas, dois. Peguei duas, dois. Não, não, não. Não foi, não. Não foi, não foi. Toma o buraco. Toma o buraco! Toma o buraco! A curva-ball é thrown, vamos ver quem vai ser o que vai ser wielding essa curva-ball. As nós vamos ao outro crucial round, Luminosity, outra oportunidade de knock Na'Vi no seu back side. Na'Vi, uma oportunidade de... ...ececuta a estratégia, é Golzerra, não sabia o que era o que estava acontecendo, mas o Tees reagindo rápido. As Teemkills está chegando em, Forlund realmente está tecido também. Esse kill é isso, ele vai ser guardado, agora é hora de voltar. E Forlund, vai ser capitulado também. Como eu disse, você já estávamos o round, por que você está dando a sua opa? Mas ainda Forlund batendo aqui, isso vai ser uma 3 em 1 situação. Não, não, não. Estar cantando. Eu sou! Nós já estamos falando disso antes do cumprimento. Você está. Tchau, 10 segundos. E Forlund é ter um grande, open sight aqui. Ele pode plantar para o Banque, ele pode plantar para o Banque, ele pode plantar para o Banque para o Banque. Ele pode plantar para o Banque e se possa realmente interessante. 5 segundos, ele sabe. Ele vai ter um bom para o Banque. E Na'Vi vai estar lá, literalmente, na parte do Zimbai. o mapa e ele é só waving a flag saying, come and get me 17 points of health in a dream, this would be the ace clutch from Fallen I'm believing You're a bit of a believer, would you suggest that you don't want to stop believing? Why don't you cast a round? Okay, tags up, one I'm starting to believe as well Henry, because he's got to take Flaming, oh Fallen, stop blowing my mind, this is going to be absolute madness, a round that we will forget, because there goes Zeus, saving the day for Na'vi, but could you stop, he's actually got away with it, Zeus is out of the round No way Oh my god, Fallen has done this I thought Zeus had time, but no Luminosity, I told you Six seconds, they're on the plant, not the defuse That comes after, potentially, in a two-on-two retake, Fallen and Stewie, now the defuse needs to be quick, because they don't have a kit to speed it up, when it actually does get into duration, and just finding one already I don't think the second was spotted, Fallen still looking toward the pit, he's not going to have much to work with He has no kit here, and the AWP He might be able to get one kill here, but surely he'll be traded out Oh, he sees the head of mages, that's a kill He could go for the quick scoop, over here My god, Fallen's done it He pulls it off, he finds the kit, the defuse That's definitely happening The master of the sniper does it once again And another close-range situation That was brilliant What a pace on that, slowed the shot down I don't know if you're a captain of the game And not so much success No CS 1.6 And before he played for the non-tem-como He also played for the 2-1 So he was from the 2-1, then he came from the 2-1 Then he came from the 2-1, then he came from the 2-1 Then he came from the 2-1, then he came from the 2-1 At the time of CS 1.6, he played several times For the MIBR, at the time of the play At the time of the play art, the pen game Enfim, the list of teams that the beat passed is gigantic Not only on CS 1.6 and on CS GO, but also on CS Source E agora no palco principal com a equipe Mandic Razer Tá todo mundo agora na TV, tava acompanhando lá chorando, né? Pra ver, vou conversar aqui com o Bit Beleza, Bit, como é que tá? Tudo certinho? Tudo certinho, tamo configurando os computadores agora E depois vamos jogar Vai terminar o Ganso, jogar, ter a apresentação do Ganso E depois a gente vai jogar já Ah, vai ter ainda a primeira apresentação do Ganso Aí vai realmente parar um pouco o evento, né? Vai O que você tá fazendo aí? Qual que é uma configuração básica aqui Que você chega, pega um monitor grande Aí você joga mais ou menos com um monitor grande na sua casa que nem esse? É, eu não sei o tamanho desse monitor Mas o da minha casa é bem parecido Se eu não me engano, esse daqui é 24 Da minha casa é de 23 Então pra mim tá perfeito, né? Nossa, olha o 1.962 é perigoso demais no round pistol Leva mais um, tem que tomar cuidado com ele Cello no meio do Bomb Faz o plant, mas agora vai ser Completamente pressionado Estraca leva O Pelps vai pra cima Tenta buscar o jogador do janelão Mas é eliminado Tudo nas mãos do Bit Só com um de vida C4 plantada Tá complicado demais Vai ter que brilhar Já começa dando o HS Sensacional Só mais dois Vamos Bitão Eu confio Leva mais um Olha só o Bit Vai brilhando Minha Nossa Senhora E é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um pouco diferente Eu sei que o desafio é dos 10 anos E nem tudo isso que eu mostrei Do CS 1.6 para o CS GO tem 10 anos de diferença Muita coisa que eu mostrei Vem de 2010 2011 Até de 2013 Mas enfim Isso foi só pra mostrar a evolução Durante os anos que se passaram Que não foram poucos E eu quero lembrar também Que aqui no canal com o Churro 337 Eu posto vídeos todos os dias Às 19 horas Então por favor cara Se inscreve aí mano Me ajude a chegar aos 300 mil inscritos De verdade Quero muito Então se inscreva aí Ative o sininho Passe aqui todos os dias Por conta própria Às 19 horas Para não perder nenhum vídeo Porque não é sempre que o YouTube Manda o vídeo pros inscritos E é isso aí rapaziada Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal com o Churro 337 Falou! Tchau! 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 Tchau!